Você que preparou o seu altar, você que está aí a esperar Jesus, chegou o teu momento. Ergue a tua mão, abra o teu coração e se entregue. Confie em Jesus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa salvação. Ele está chegando, Ele quer entrar na tua casa hoje. Ele quer permanecer com tua família. Ele quer ser a força que vocês precisam para vencer este momento. Este momento tão difícil, mas hoje também celebramos o dia de São José Operário. E São José também nos protege. Que São José possa proteger a tua família. Apresentando para ela hoje o teu filho Jesus. Jesus Eucaristia, fortaleza da nossa vida. Alimente o vai-me da doida, que quer nos consolar. Que quer acolher as nossas lãs. Que quer lavar a nossa vida com a sua misericórdia. Com o seu bálsamo.